Bom dia, eu vou cortar um alvo aqui, menor que uma moeda de 10 centavos, certo, ó, melhor que uma moeda de 10 centavos, e eu vou colocar lá no fundo, naquele escapamento ali, deixa eu ver se eu dou um som aqui, entendeu, esse escapamento aqui de carro, que vai dar mais ou menos aqui uns de 10 a 11 metros, vamos ver se ela tá boa, olha, caçadora, o chumbo da Holopont Premier, vamos dar uma olhada aqui, uma posição aqui onde a gente consegue visualizar ela aqui, mas não consigo, tá, ela tá em 200 bar, tá dando pra ver, vai estar em 200 bar. Oi Clérvice, minha câmera aqui, o zoom dela é meio ruim, não dá pra puxar de celular, não dá pra puxar bem não, mas aí ó, de 10 a 11 metros aí, é, essa marca aí, menor que uma moeda aí de 10 centavos, que você viu, é quantos tiros que der, põe no meio, nesse escapamento tem um furo menor ainda, né, e eu regulei dentro desse furo, ele é menor que essa mira vermelha ainda, é, tá, top demais. Vou ver, vou me organizar aqui, ver se eu consigo arrumar uma câmera aqui com um zoom melhor, né, e vou tentar deixar mais nítido lá, e vou fazer outra filmagem qualquer hora pra você aí. Então, cara, você, você viu aí, o, aonde que eu coloquei lá, essa obrainha que eu fiz vermelha, o, o buraquinho, é um buraquinho que tem lá, esse buraco é menor que ela, tá, ele, ele sobra papel vermelho pra caramba em volta desse buraquinho, aí, onde que eu consegui foi, eu regulei ela nesse aí, ela, e o chumbo tá empurrando a, essa, esse papelão vermelho que é de caixa de leite, burra dentro do buraquinho, Clévis, eu já, eu perdi a conta aqui, é 10 tiros lá dentro, não tem erro, fantástico, cara, tá uma precisão, vou te falar pra você, hein, medonha. Ah, eu só tô esperando agora aqui, Clévis, eu tenho umas coisas pra me acertar aqui, eu tenho, vou matar uma dívida aí de um potro que eu comprei, né, eu tenho umas parcelas agora aí pra quitar, e eu tô mexendo no negócio aqui, eu vou fazer uma quitação aí até o mês que vem, e até mais agora, finalzinho do ano aqui, eu vou pegar uma caçadora a mais, comprar mais uma, aí vou ficar com uma pra mim e uma pro meu moleque.